Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pelo portal PTV PTV hoje está bem variado, bem dinâmico e eu quero abrir o programa lembrando que já está em andamento mais uma promoção com a qualidade Piuí na TV é o quem é quem do mercado, uma grande pesquisa de preferência popular que vai mostrar, que vai apontar quais são as empresas pionhenses mais lembradas pelo consumidor na hora da compra as empresas preferidas pelo Piuí na hora em que ele vai comprar, na hora que ele vai às compras seja no comércio, na indústria, na prestação de serviços quem é quem no mercado vai apontar as empresas, ou seja, as marcas, portanto de maior importância e de maior peso na economia da cidade, na opinião do consumidor que afinal de contas é quem tem a palavra decisiva, a palavra final são portanto as marcas pionhenses que valem muito dinheiro mas sábado passado aconteceu no Parque Tonico Gabriel a gincana da cooperação uma bela de uma promoção de cunho social e educativa e cultural da Crede Alto e na quinta-feira passada a Graziella Lopes conversou com o presidente da Crede Alto Nelson Soares de Mello e com a coordenadora da gincana, da Lênia Guimarães Doutor Nelson, o que foi o dia C? O dia C foi o dia escolhido pela OSENG, Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais na pessoa do seu presidente Ronaldo Scucato, como o dia de cooperar e ele solicitou a todas as cooperativas do Estado de Minas Gerais que praticassem alguma ação na sua comunidade com essa finalidade de ensinar as pessoas a cooperar umas com as outras e a nossa ação em Pinhoí, nós resolvemos reativar aquela antiga gincana que era saudosa na cabeça de muitas pessoas, como a nossa ação então as escolas de Pinhoí, Capitólio, Pimenta, Dorisópolis participaram conosco aqui de uma gincana e a premiada foi a Escola Estadual João Menezes de Pinhoí que recebeu como prêmio um data show Doutor Nelson, há possibilidade do dia C continuar acontecendo? Certamente, ontem eu participei de uma reunião com o presidente da OSENG em Belo Horizonte e ele está muito feliz, muito satisfeito dado a quantidade de documentação que está chegando na OSENG em relação a essas ações que foram feitas em todo o Estado de Minas Gerais eu tenho certeza que esse dia deverá se perpetuar para sempre a gente todo ano vai ter uma ação com essa finalidade Sim, e qual é a sua avaliação geral, doutor Nelson desse evento do dia C, da gincana, da participação dessas escolas e dessas cidades? Olha, a avaliação foi extremamente positiva foi um evento que ocorreu na maior tranquilidade sem nenhum contratempo, não teve nenhum incidente e as pessoas ficaram satisfeitas os alunos que participaram gostaram muito dos desafios que foram apresentados a eles e acho que o resultado foi muito elogiado por todas as pessoas que por lá estiveram Darlene, vocês contaram com a ajuda de grandes parceiros para a realização deste evento, né? Sim, na verdade a idealização de todo o evento foi da Crede Alto mas ela não realizaria sozinha da forma como aconteceu por isso nós contamos com alguns parceiros bem estratégicos também na nossa preocupação de buscar a intercooperação nós trabalhamos com a COAP, com a COPERLAT o Sindicato Rural, a Prefeitura e ao Seng que também é a idealizadora desse dia C Sim, e teve uma equipe de apoio que não deixou nada a desejar, né Darlene? Até aproveito a oportunidade para cumprimentá-los, parabenizá-los mesmo porque sem o apoio dessa equipe nós não teríamos realizado o evento o dia todo como transcorreu Os funcionários da COAP estiveram presentes, da COPERLAT também e a equipe da Crede Alto praticamente 100% apoiando e participando do evento A sua avaliação final do dia C, Darlene? Bom, antes que eu peque um pouco nós tivemos funcionários da FASP também colaborando e participando A minha avaliação, Grazela acredito que nós tivemos resultados mensuráveis, né em arrecadação de alimentos mas nós tivemos um resultado imensurável que foi o aprendizado desses alunos não só dos alunos, de todas as pessoas que passaram esse dia lá e também não só o dia porque as provas foram antecipadas dessas provas antecipadas ficou o trabalho em equipe ficou a mobilização das escolas e no dia C mesmo ficou um grande aprendizado inclusive de provas que os alunos tinham que cooperar entre si as equipes, né para que eles conseguissem resolver o desafio proposto então na minha avaliação além do que nós podemos medir fica o aprendizado para todos nós inclusive para os jurados, né Grazela? gente, muito obrigada e é isso vamos cooperar obrigada, Darlene um abraço para vocês em casa o Brasil, o resto do Brasil é a pátria amada e o Brasil é só a razão gente, pátria amada parabéns 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 parabéns